A Inquisição Protestante Um ponto normalmente omitido é que os protestantes também empreenderam uma inquisição totalmente submissa ao poder político da época. Os historiadores geralmente se referem apenas à Inquisição Católica e se silenciam hipocritamente sobre os eventos ocorridos nos territórios protestantes. Os primeiros protestantes não eram distinguidos por serem os campeões da liberdade de opinião ou como querem nos fazer crer. Eles, que clamavam pela liberdade religiosa nos países católicos, em seus territórios suspendiam rapidamente a celebração da missa e obrigavam os cidadãos, por lei, a assistir obrigatoriamente os cultos reformados, também destruíam os templos católicos e as imagens sagradas, além de assassinarem bispos, sacerdotes e religiosos, foram muito mais radicais em seus territórios do que ocorreu nos territórios católicos. Citaremos apenas alguns exemplos, já que quase todas as fontes pesquisadas apenas se referem à Inquisição Católica e nenhuma Inquisição Protestante. Registre-se o massacre dos monges da abadia de São Bernardo de Bremen. No século XVI, os monges foram assassinados ou desfolados, atirando-lhe sal na carne viva, sendo a seguir pendurados no campanário por bandos protestantes. Seis monges cartuchos e o bispo de Rochester, na Inglaterra protestante, foram enforcados em 1535. Henrique VIII mandou queimar milhares de católicos e anabatistas no século XVI, mas foi sua filha católica, Maria, que acabou recebendo o título de O Maria, a sanguinária. João Cervete, o descobridor da circulação do sangue, foi queimado em Genebra, por ordem de Calvino, porém, é comum se recordar apenas do Ocaso Galileu, o qual não foi justiçado. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra os católicos, existiam mais de mil monges dominicanos na Irlanda, dos quais apenas dois sobreviveram à perseguição. Na época da imperadora protestante Isabel, cerca de 800 católicos eram assassinados por ano. O historiador protestante Henry Allen afirma que a tortura e a execução dos jesuítas no reinado de Isabel Tudor foram caracterizadas pela selvageria e o dano físico. Um ato do parlamento inglês decretou, em 1652, que, em cada sacerdote romano deve ser pendurado, decapitado e esquartejado, ou, a seguir, deve ser queimado e sua cabeça exposta em um poste em local público. Na Alemanha luterana, os anabatistas eram cozidos em sacos e atirados nos rios. Na Escócia presbiteriana de John Fox, durante um período de seis anos, foram queimadas mais de mil mulheres acusadas de feitiçaria. Nas cidades conquistadas pelo protestantismo, os católicos tinham que abandoná-las, deixando nelas todas as suas posses ou então converter-se ao protestantismo, se fossem descobertos celebrando a missa, eram apenados com a morte. É um mito a afirmação de que a prática da tortura foi uma arma católica na Inquisição. Jansen, um escritor desse período, cita uma testemunha que afirma. O teólogo protestante Meifar descreve a tortura que ele mesmo presenciou, um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade. Nos países católicos não se condenam um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de uma hora de tortura. Porém, na Alemanha protestante a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira, às vezes, até por dois dias, ou outras vezes, até por quatro dias, e após isto, é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível, que não pude presenciar sem também me estremecer. O mesmo Jansen nos fornece este outro dado. Em Augsburgo, na Alemanha, no ano 1528, cerca de 170 anabatistas de ambos os sexos foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos deles foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou suas línguas foram cortadas. Ainda em Augsburgo, no dia 18 de janeiro de 1537, o Conselho Municipal publicou um decreto em que se proibia o culto católico e se estabelecia o prazo de oito dias para que os católicos abandonassem a cidade. Ao término desse prazo, soldados passaram a persegui-los que não aceitaram a nova fé. Igrejas e mosteiros foram profanados, derrubando-lhes as imagens e os altares, o patrimônio artístico cultural foi saqueado, queimado e destruído. Frankfurt, também na Alemanha, emitiu uma lei semelhante e a total suspensão do culto católico foi estendida a todos os estados alemães. Em 1530, em seus documentários ao Salmo 80, Lutero aconselhava aos governantes que aplicassem a pena de morte a todos os hereges. No distrito de Torgal, Suíça, um missionário zingliano, liderando um bando protestante, saqueou, massacrou e destruiu o mosteiro local, inclusive a sua biblioteca e o acervo artístico-cultural. Erasmo de Roterda ficou aterrorizado ao ver fiéis piedosos excitados por seus pregadores protestantes, e eles saem da igreja como possessos do demônio, com a ira e a raiva pintadas no rosto, como guerreiros animados por um general. O mesmo Erasmo comenta em uma carta que escreveu para Pirkeimer, dos ferreiros e operários arrancaram as pinturas das igrejas e lançaram insultos contra as imagens dos santos e até mesmo contra o crucifixo. Não restou nenhuma imagem nas igrejas nem nos mosteiros. Tudo o que podia ser queimado foi lançado ao fogo e o restante foi reduzido a cacos. Nada se salvou. Assim, o protestantismo destruiu parte do patrimônio cultural europeu, que era protegido e aumentado pelos monges e fiéis católicos. Na exurique protestante, foi ordenada a retirada de todas as imagens religiosas, relíquias e enfeites das igrejas, até mesmo os órgãos foram supressos. A catedral ficou vazia como continua até hoje. Os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos, a assistência à missa era castigada com uma multa na primeira vez e com penas mais severas nas reincidências. Em Leifem, no dia 4 de abril de 1525, 3 mil camponeses liderados por um ex-sacerdote católico tomaram a cidade, saquearam a igreja, assassinaram os católicos e realizaram sacrilégios sobre o altar, profanando os sacramentos de uma forma inenarrável. Um fato que pareceria nunca ter ocorrido, se não tivesse sido tão bem documentado, e foi o Osaki de Roma. Até mesmo muitos católicos não sabem que tal fato aconteceu. O que foi o Osaki de Roma? O Osaki de Roma foi um dos episódios mais sangrentos do Renascimento. No dia 6 de maio de 1527, os membros das legiões luteranas do exército imperial de Carlos V promoveram o levante e tomaram de assalto a cidade de Roma. Cerca de 18 mil lansquenetes foram lançadas durante semanas contra a pior das repressões, ocasionando um rio de sangue costumeiramente o esquecido ou pelos historiadores, que não lhe prestam a devida atenção. Um texto veneziano contemporâneo afirma sobre este saque que, no inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero o Papa de Roma. Eis mais alguns fatos deste episódio que a história de algum soerudito só se omite covardemente. Todos os doentes do Hospital do Espírito Santo foram massacrados em seus leitos. Dos 55 mil habitantes de Roma, sobreviveram apenas 19 mil. O resgate foi da ordem de 10 milhões de ducados rumo à soma astronômica naquela época. Os palácios foram destruídos por tiros de canhões com os seus habitantes dentro. Os crânios dos apóstolos São João e Santo André serviram para os jogos esportivos das tropas. O rio Tibre carregou centenas de cadáveres de religiosas, leigas e crianças violentadas, muitas com lanças incrustadas em seu sexo. As igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e missas profanas com prostitutas divertiam a soldadesca. Gregóribo afirma a respeito, Alguns soldados embriagados colocaram ornamentos sacerdotais em um asno e obrigaram a um sacerdote a conferir-lhe a comunhão. O pobre sacerdote engoliu a forma e seus algozes o mataram mediante terríveis tormentos. Conta o padre. Mexia, e depois disso, sem diferenciar o sagrado e o profano, toda a cidade foi roubada e saqueada, inexistindo qualquer casa ou templo que não foi roubado ou algum homem que não foi preso e solto apenas após o resgate. Erasmo de Roterda escreve sobre este episódio, Roma não era apenas a fortaleza da religião cristã, a sustentadora dos espíritos nobres e o mais sereno refúgio das musas, era também a mãe de todos os povos. Isto porque, para muitos, Roma era a mais querida, a mais doce, a mais benfeitora do que até seus próprios países. Na verdade, o saque de Roma não foi apenas a queda desta cidade, mas também de todo o mundo. Ninguém fala deste horror brevemente expresso nas linhas acima. Mas basta consultar qualquer livro honesto e transparente sobre a história documentada. O mundo se cala, de como se cala ainda perante o assassinato silencioso de milhares de católicos por fundamentalistas muçulmanos, hindus, psiquis etc., não excluindo os assassinatos ocasionados pelo totalitarismo de Fidel Castro, o genocídio de Pol Pot e a pérfida perseguição das autoridades da China. É realmente elegante falar mal da Igreja de Cristo, fundada por ele mesmo e com dois mil anos de história humana, como se apenas os católicos fossem os geradores das notícias escandalosas, algumas vezes verdadeiras, mas outras vezes simplesmente inexistentes. Vejamos agora a opinião dos ou grandes reformadores protestantes sobre o emprego da violência. Iniciemos observando que uma das bases da reforma protestante e a doutrina das indulgências, que foi mal interpretada pelos reformadores ou pelo povo que não tinha formação religiosa, basta fazer um estudo sincero e imparcial. No ano de 1518, o Santo Padre o Papa Leão X emitiu uma bula pontifícia em que esclarecia a doutrina das indulgências e o seu uso. Nesta bula eram rejeitados muitos dos méritos que atribuíam às indulgências. As indulgências não perdoavam os pecados nem as culpas, mas apenas as penitências terrenas que a Igreja, senão um governante secular, havia imposto. Quanto a livrar as almas do purgatório, o poder do Papa se limitava às orações em que suplicava a Deus que aplicasse a alma de certo defunto o excedente dos méritos de Cristo e dos santos que a reforma na Alemanha, o Ilduran. De nada adiantou tal bula, pois a reforma seguiu o seu curso. A maneira de pensar dos reformadores foi extremamente violenta e, muitas vezes, uma verdadeira apologia ao crime. Com efeito, em 1520, vemos Lutero escrever em sua epítome, Se Roma assincre e ensina, conforme os papas e cardeais, francamente declaro que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no Templo de Deus e governa em Roma, sem purpurada Babilônia, sendo a cúria a sinagóbia de Satanás, se a fúria dos romanistas não cessar, não restará outro remédio senão os imperadores, reis e príncipes reunidos com forças e armas atacarem a essa praga mundial, resolvendo o assunto não mais com palavras, mas com a espada, se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira. Por que não atacamos com armas, com maior razão, a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a todo esse ápice da Sodoma Romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seu sangue? Em um folheto intitulado Contra a falsamente chamada Ordem Espiritual do Papa e dos Bispos, de julho de 1522, disse, Seria melhor que se assassinassem todos os Bispos e se arrasassem todas as fundações e claustros para que não se destruísse uma só alma, para não falar já de todas as almas perdidas para salvar os seus indignos fraudadores e idólatras. Que utilidade tem os que assim vivem na luxúria, alimentando-se com o suor e o sangue dos demais? Em seu folheto contra a horda dos camponeses que roubam e assassinam, Lutero dizia aos príncipes, Empunhai rapidamente a espada, pois um príncipe ou senhor deve lembrar neste caso que é ministro de Deus e servidor da sua ira. Romanos 13, e que recebeu a espada para empregá-la contra tais homens, se pode castigar e não o faz, e mesmo que o castigo consiste em tirar a vida e derramar sangue, e é culpável de todos os assassinatos e todo o mal que esses homens cometerem. Em julho de 1525, Lutero escrevia em sua carta aberta sobre o livro contra os camponeses. Se acreditam que esta resposta é demasiadamente dura e que seu único fim é fazer-vos calar pela violência, respondo que isto é verdade. Um rebelde não merece ser contestado pela razão porque não a aceita. Aquele que não quer escutar a palavra de Deus, que lhe fala com bondade, deve ouvir o algoz quando este chega com o seu machado, não quer ouvir nem saber nada sobre misericórdia. Sobre os judeus, assim dizia em suas famosas ocartas sobre a mesa. Quem puder que atire-lhes enxofre e alcatrão, se alguém puder lançá-los no fogo do inferno, tanto que melhor, e isto deve ser feito em honra de nosso Senhor e do cristianismo. Sejam suas casas despedaçadas e destruídas, sejam-lhes confiscados seus livros de orações e talmudes, bem como toda a sua Bíblia. Proíba-se seus rabinos de ensinar, sob pena de morte, de agora em diante. E se tudo isso for pouco, que sejam expulsos do país como cães raivosos. E a Igreja Católica é que é acusada de antizemitismo, classificando-se de frouxo as palavras de perdão do Papa João Paulo II em 2002. Algum representante da Igreja Luterana já pediu perdão aos judeus? Vilibaldi Perkeimer afirmou, em 1529, sobre a Reforma. Não nego que no princípio todas as atitudes de Lutero não pareciam ser vãs, pois a nenhum homem comprasia todos aqueles erros e imposturas que foram graduamente acumulados no cristianismo. Por isso eu esperava, junto com outros, que era possível aplicar algum remédio a tão grandes males, porém, fui cruelmente enganado, pois antes que se estirpassem os erros anteriores foram introduzidos muitos outros, mais intoleráveis que, comparados com os outros, faziam estes parecer jogos de crianças. As coisas chegaram a tal ponto que os defensores papistas parecem virtuosos quando, comparados com os evangélicos, Lutero, com sua língua despudorada e incontrolável, deve ter enlouquecido, ou ser inspirado por algum espírito maligno. Passemos agora para o pensamento e a obra de outros pais da Reforma. Calvino também não foi um exemplo de caridade, como vemos em sua carta ao duque de Somerset, protetor da Inglaterra durante a minoridade de Eduardo VI. Pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada que lhe foi confiada. Em 1547, James Groot se atreveu a publicar uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro duas vezes por dia durante um mês, e finalmente, sentenciado à morte por blasfêmia, seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. Os irmãos Compara, em 1555, foram acusados de libertinagem e executados e esquartejados, seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. Melanchon, o teólogo da Reforma Luterana, aceitou ser o presidente da Inquisição Protestante que perseguiu os anabatistas. Como justificativa, disse um porque precisamos ter mais piedade com essas pessoas do que Deus, convencido de que os anabatistas arderiam no fogo do inferno. A Inquisição Luterana foi implantada com sede na Saxonia, com Melanchon como presidente. No final de 1530, apresentou um documento em que defendia o direito de repressão à espada contra os anabatistas, e Lutero acrescentou de próprio puno uma nota em que dizia E isto é de meu agrado. Zvínglio, em 1525, começou a perseguir os anabatistas de Zurique. As penas iam desde o afogamento no lago ou em rios até a fogueira. John Knox, pai do presbiteranismo, mandou queimar na fogueira cerca de mil mulheres acusadas de bruxaria na Escócia. Acerca da Reforma Protestante, disse Rocial. A Reforma foi intolerante desde o seu berço e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Em sua obra O Filosofia Positiva, escreveu A intolerância do Protestantismo certamente não foi menor do que a do Catolicismo e, com certeza, mais reprovável. A violência não foi exercida apenas contra os católicos, na verdade, os reformadores foram enormemente violentos entre eles mesmos, como percebemos nas opiniões que emitiram entre si. Lutero diz, vê Colompaio, Calvino e outros hereges semelhantes possuem demônios sobre demônios, têm corações corrompidos e bocas mentirosas. Por ocasião da morte de Zvínglio, 1531, Lutero afirmou em que bom que Zvínglio morreu em campo de batalha. A que classe de triunfo e a que bem Deus conduziu os seus negócios, e também em Zvínglio está morto e condenado por ser ladrão, rebelde e levar outros a seguir os seus erros. Zvínglio não ficou atrás e dizia acerca de Lutero, o demônio apoderou-se de Lutero de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo. Quando é visto entre os seus seguidores, parece realmente que uma legião de demônios o possui. A Inquisição Evangélica suspendeu sistematicamente o catolicismo nas áreas protestantes. Em Zurique, na Suíça, o comparecimento aos sermões católicos implicava em penas e castigos físicos. Mesmo fora do perímetro da cidade, era proibido ao sacerdote celebrar a missa que, sob a ordem de osseveras penas, era proibido ao povo possuir imagens e quadros religiosos em suas casas. Ainda em Zurique, a missa foi prescrita em 1525. A isto, seguiu-se a queima dos mosteiros e a destruição em massa dos templos católicos. Os bispos de Constança, Basileia, Lausana e Genebra foram obrigados a abandonar suas cidades e o território. Um observador contemporâneo, William Farel, escreveu, Vá o sermão de João Calvino na antiga igreja de São Pedro Seguiu-se desordens em que se destruíram imagens, quadros e tesouros antigos das igrejas, ou seja, de novamente uma parte do patrimônio histórico-cultural da Europa foi destruído, desta vez por instilação direta ou indireta de João Calvino. Estrasburgo, 1529, no Conselho da Cidade ordenou a destruição dos altares, imagens e cruzes, além das igrejas e conventos. O mesmo ocorreu em Frankfurt. Na Convenção de Hamburgo, em abril de 1535, os concílios dos povos de Lubeck, Bremen, Hamburgo, Luneburgo, Straussund, Rostock e Wismar decidiram pelo enforcamento dos anabatistas e açoitamento dos católicos e zinglianos. Na Escócia, John Knox, pai do presbiterianismo, proibiu a missa sob pena de confisco de bens e açoites públicos. Ocorrendo a reincidência, a pena capital era aplicada ao infrator. Poderíamos continuar falando, pois há muito material a respeito, porém, cremos que bastam estes exemplos para demonstrar que a reforma protestante não foi pacifista, nem foram os reformadores vítimas inocentes. A intolerância e a violência foram parte integrante de suas vidas. Por favor ajudem o canal a continuar evangelizando e se inscreva. Deus te abençoe.